Ah, aprendi. Ah, meu Deus, eu tô pesado. E aí, pessoas? Meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um gameplay de Terratech Worlds. De episódio de hoje, pessoal, vamos fazer as missões do canhão e de entrega. Então, a gente vai trabalhar muito com a base, refinar material, vamos melhorar nossa base, fazer um painel solé, fazer uma bateria pra poder armazenar mais energia na base. Então, simbora. E antes da gente começar, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim, sem pular, porque isso ajuda bastante o canal. E, claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like se não estiver inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Galerinha, vamos lá. Vamos voltar aqui para... E eu parei aqui exatamente onde a gente parou, quando a gente fez as primeiras missões lá que teve que resetar. Então, tinha que entregar aqui muito ferro e muito cobre. Só que essa missão mudou e agora é muito ferro e muito alumínio, né? Que é um elemento novo que foi introduzido no jogo. Vamos colocar aqui o ferro que está faltando. Agora nós podemos lançar. Ok, acho que vai sair um foguete. Aquilo era um quadradinho só com um foguete embaixo. Mas, maravilha, fizemos a missão, né? Agora a gente precisa fazer um pequeno... Uma pequena caixa de carga. Essa daqui. Cinco alumínio refinado e cinco cobre refinado. Caramba, é muito, velho. Ah, pelo menos não é tão caro fazer o material refinado. Para fazer um refinado, usa três normal. Então, são cinco de cobre e cinco de alumínio. Não preciso reconectar a base do meu depois. Vamos fazer um sistema só. A gente vem aqui, bota os materiais e produz. Eita. Infelizmente, eu não estou mais com tanta energia como eu estava antes. Então, eu tenho que ficar ligando e desligando as máquinas. Ah, fica se mexendo quando está construindo. Legal. Ok, fizemos então a missão. Fabricar um fragmentador. Tá. Então, mais um desse. Eu tenho espaço para botar mais um. Então, eu vou botar. Vou dar uma reorganizada aqui. Agora a machina já está bem alta. Isso vai dar uma mira boa. E a gente tem mais carga para transportar agora. Aqui, temos que fazer um fragmentador. Fragmentador faz aqui. O que é que precisa fazer um fragmentador? Cinco ferro refinado e dez cobre. Problema... Ah, eu consigo fazer. Achei que eu não ia ter ferro o suficiente. Deixa eu desligar essa máquina. Vamos ligar a refinadora. Vamos pegar cinco ferro. A gente tem que arranjar mais ferro. Ah. Pronto. Agora eu posso vir aqui. Bota... Você... Você... Eu já tinha o ferro já. Precisava. Mas tudo bem. Cadê a... Opa. Ah, a fragmentadora está fazendo já. Vou botar ela aqui assim. Fragmente hematita. Use o tractor beam para trazer um pedaço de hematita. A fragmentador para processar. Ah. Quando você completar, você vai ganhar uma flatbed. Ah. As coisas estão fazendo sentido agora. Então, talvez o fragmentador... Quebre mais eficiente do que os nossos lasers. Então, vamos fazer um teste. Vamos lá. Então, aqui... Se eu não me engano, eu tenho um tractor beam já. Aqui eu tenho. Só que eu não vou ter potência... Para colocar um tractor beam no meu carro. Vamos tirar a metralhadora. Pronto. Vamos mudar o grupo... O grupo do tractor beam para o 2. Pronto. Show. Bom, eu já tenho uma flatbed, né? Sete de capacidade do reator. Vou ficar só com o laser mesmo. E agora eu posso botar uma flatbed aqui. Só que ela encaixa tão feio, velho. Vou botar aqui assim. Não vai ficar muito bom, mas é o que tem para hoje. Bom. Agora, a hematita é a de ferro. Se eu não estou enganado. Bauxita. Vou tentar subir ali. Que eu acho que deve ter ferro lá em cima. Pergunta aí. Será que se eu botar aqui, dá para transportar? Não. Mas não foi isso que ele disse? Que a flatbed facilitaria o transporte dessas coisas? Bom, vamos levar lá primeiro. Caramba, mais uma tempestade. Vem cá, hein? Isso é muito chato essa tempestade. Pede aí. Não. Ah, prendeu. Ah, meu Deus. Eu estou pesado. Ah. Caramba. Funciona, mas... Extremamente pesada. Bora, meu filho. Venha. Bem chatinho pegar isso aqui, viu? Tem que dirigir devagarzinho, viu? Legal. Então, essa flatbed, essa tabu, vamos dizer assim, ela é para a gente... É... É para a gente transportar esses pedaços de pedra. É interessante. E a fragmentadora é para... É para a gente transportar, né? Oxeita. E por céu. Deixa eu... Ah, muito boa. Eu... Desarmei meu carro. Ah, ela deu 11 matita. Ok. E um pouco de pedra. Tá. Agora, eu preciso botar 20 ferro refinado, 20 cobre refinado e 20 alumínio refinado. Tá. Certo. Vamos tentar mudar o nosso carro. Para ele virar um transportador de itens. Deixa eu pensar, então. Se eu... Deixa eu tirar esse inventário. Botar essa flatbed. Vou tentar colocá-la no meio. Pronto. Eu montei um veículo aqui para pegar pedra agora. Então, não é para eu lutar, é para eu fugir. Olha uma coisa que é chata. Nesse jogo... É... Esse negócio de dia e noite, velho. É muito escuro, velho. Acho isso desnecessário. Vamos ver se eu estou deixando a mesa mais no meio. Se eu consigo transportar melhor... O ferro, né? Eu queria poder puxar, mas ele não puxa. Na rodinha do mouse... Opa. Ai, droga. Foi pior. Bom, estou levando, mas não estou exatamente em cima, né? Ah, só para você chegar perto. E a pedra sai voando assim, tipo... Ah, aqui, nós estamos tendo um problema aqui. O material está saindo. Mas está lotando ele. Então, espera aí. Deixa eu girar isso aqui. E botar o silo aqui. Pode ser que o output saia agora direto no silo. Vamos testar de novo, né? Interessante isso aqui. Interessante. Tem que pegar o caminho que não tem água. Só que a ideia de usar o track turbino para botar a pedra em cima não funcionou muito bem. Esse sistema de transportar pedra precisa melhorar um bocado. Porque o track turbino leva para longe. Não tem nenhuma tecla que eu aperto que faz ele vir para frente. Só se eu for para frente... E arrastar ele para tentar arrastar ele para cima. É mais fácil fazer uma espécie de trator que dê para arrastar os... Os itens do que isso aqui. Mesmo colocando em cima é difícil encaixar a coisa nessa... Nessa... Nessa mesa. Eu tenho que ter algum mecanismo para você... Para ele atrair ela magneticamente. Ele é igual a... A extrator ali faz. Mas eu só consegui prender uma vez. Está mais fácil ir arrastando a pedra assim na força do que... Bom, agora o item extraído... Deveria vir para cá. Estou tendo que clicar... Estou tendo que clicar... Ejetar... Está ejetando do lado de fora, né? Do lado de fora também não, né? Será que só funciona se eu fizer o cano? Isso aqui eu uso o que? Carbono e ferro. Acho que agora está conectado. Porque o caninho tem dois sinais, um verde e um vermelho. Ou seja, o verde recebe e o vermelho expulsa. Então, esses itens desse daqui devem... Esse daqui, por alguma razão, é mais difícil de arrastar do que o maior, mas tudo bem. Está saindo sozinha. Está vindo para cá. Show. Maravilha. Perfeito. Vamos pegar um pouco mais de alumínio. Que é o que está faltando mais agora. Acho que ferro eu tenho o suficiente. Não sei se eu tenho ferro o suficiente. Ah, eu acho que eu tenho... Não sei. Vamos levar alumínio. Ela vai empurrando mesmo. Está sendo mais fácil. Eu uso só o tractor-binho. Só para corrigir a rota. Se ele grudar, né? E soltar mais outra coisa. Eu achava que a fragmentadora é fragmentadora de itens. Mas não. Meu amigo, dá para você segurar esse negócio. Rapaz, está soltando direto, velho. De novo está escuro já, velho. Mas com o dia demora menos do que a noite. É, vale muito a pena. Vale muito a pena usar a fragmentadora, viu? Bom, vamos botar para refinar as coisas aqui. Aqui a gente precisa mandar quanto? 20 de cada. Eu acho que a gente já tem o suficiente. A gente precisa de 60 de cada. Eu preciso mais de um pouquinho de ferro. Mas o resto eu tenho. Enquanto está fazendo alumínio, vamos pegar o ferro. Agora tem que ter o desmontador de peças, velho. Porque eu ia desmontar essas peças todinhas aqui. Que eu não estou usando agora. Caramba, está caindo raio aqui. Agora para atrapalhar. Aí sumi. Caramba. Bora, meu filho. Olha, o jogo me pegou para Cristo hoje, velho. Com esse tractor bin. Tem que botar mais de um. Não consigo botar mais um. O tec está sobrecarregado. Espera aí. Eu consigo ficar mais forte com dois. Mas não resolve o meu problema de precisar botar em cima da mesa. Mais dois. Melhorou bastante o transporte. Bom, então isso aqui está pronto. Agora vamos botar o cobre. Ferro, na verdade, eu só preciso de mais 14. Então eu já tenho tudo de ferro que eu preciso. Vou botar o cobre já. Pronto. Agora eu boto o cobre. Então 20 ferro, 20 cobre, 20 alumínio. Vou mandar. Foguetinho quadrado saindo. Quer saber o que eu estou ganhando com isso. Um detalhe. Ali, o GSO, o recurso de... O departamento de recursos da GSO. Então, teremos empresas no TerraTec? Provavelmente. Collect e lance recursos perigosos. Lítio, carbono e alumínio. É. Entendi. Ah, eu preciso comprar as coisas aqui. Eu ganhei umas coisas doidão aqui. Um monte de ponta aqui para eu conseguir. Ok. Ok, ok, ok. Acho que a gente consegue fazer o gerador solar também, né? Gerador solar. Um canhão coaxial. Caramba, velho. São itens... São itens diferentes que eu consegui, ó. Um cab centurião eu posso fazer, ó. Ele aumenta com a... Ele tem um scan maior. Tem mais energia também. Então, fazer um cab novo... Vai ter mais vida. Vai pesar mais também, né? Não. Carga grande. Bateria média. Interessante. Modifier. Armory weapon mount. Legal. Isso aqui dá uma potência boa para algumas armas. Cosméticos. Ah, isso aqui não pode craftar, não. Não tem receita. Ué. É, realmente não dá para fazer, não. Não tem receita, não. Mas esses outros dá para fazer. Ou seja, tem que descobrir as receitas... Para poder construir. Ó, bateria de reserva. Lighting rod. Será que isso aqui... Absorve a energia do raio? Para carregar nessa base? Essa região tem muita tempestade, né? Dois litros refinados. Dá para fazer só de ferro refinado. Isso aí dá para fazer. A bateria. Oito cobre refinado. Rapaz, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos lá. Cobre refinado. Estou vendo a necessidade, talvez, de ter umas duas dessas refinarias. Na verdade, eu preciso de... Dezoito cobre refinado. Que eu quero fazer o painel solar também. Porque o de ferro eu não vou ter material para fazer. Mas o painel solar eu vou ter. Agora vamos lá. O que mais a gente pode fazer aqui? A gente quer fazer isso aqui. Então, ferro e silício eu tenho. A bateria. Ferro e silício eu também tenho. E a lightning rod. Eu preciso de cinco ferro refinados. Eu consigo fazer. Eu acho que eu tenho sódio. Eu acho que eu tenho litro. Deixa eu ver se eu tenho sódio, né? Eu acho que eu não tenho sódio. Então, acho que eu não vou conseguir fazer o lightning rod. Porque eu não tenho sódio. Tá bom. Então, vamos fazer a bomba lá. Botar o ferro aqui. Botar o silício. Botar o cobre. Então, faça a bateria para mim. Pronto. E agora, faça para mim o painel solar. Agora, vamos botar o painel solar. Nossa, como ele é miudinho. Nossa, como bateria pequena. Eu esperava uma coisa maior. Também na foto ela parecia maior, né? Olha a energia. Boa. Se eu botar isso aqui. Agora, temos um monte de energia armazenada. Então, eu posso, talvez, desligar o gerador a carvão. Eu vou ter uma bateria para armazenar energia. E vou ter um painel solar segurando aí, gerando duzentos de energia. Duzentos, não. Eu nem sei quanto de energia está gerando. Tá bom. Legal. Galera, espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri